A presidenta Dilma Rousseff participou hoje de uma reunião de trabalho com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. No encontro em Buenos Aires, foram discutidos investimentos e relações comerciais entre os dois países. No pátio da Casa Rosada, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os cumprimentos da anfitriã, a presidenta Cristina Kirchner. A reunião de trabalho durou toda a tarde. Cooperação internacional, investimentos e comércio exterior são alguns dos temas discutidos aqui em Buenos Aires. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações nacionais de manufaturas. As relações comerciais entre Brasil e Argentina praticamente quadruplicaram no período entre 2003 a 2012, passando de cerca de US$ 9 bilhões para mais de US$ 34 bilhões. Segundo o Itamaraty, também são discutidos na visita à Argentina projetos de cooperação em ciência, tecnologia, inovação, defesa, hidrelétricas, além de temas regionais, como Mercosul, que analisa a reintegração do Paraguai ao grupo, suspenso em junho do ano passado. O encontro entre Dilma Rousseff e Cristina Kirchner estava marcado para o começo de março, mas foi adiado devido à morte do presidente da Venezuela, Hugo Chaves.